Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui na nossa bikezinha, tá ligado? Nossa bikezinha, vamos prosseguir com o nosso trampo de caminhão, hoje é sábado, sábado Com o primeiro de bairro de um, o que eu to falando na moral, vamos embora ali pro local, vou ter que pegar emprego 2 agora, de caminhoneiro Vou ter que fazer o segundo, se eu não me engano, eles vão colocar mais 10, então a gente ta no segundo ainda Então vamos chegar lá Eu não sei se eu postei mais da live Mas a gente já tá com dinheiro bom pra comprar um carro, tá ligado? A gente já tá com dinheiro bom pra comprar o carrinho Olha o que o cara fez com o caminhão, mano Caralho, nem bateu direito o caminhão, hein? Destruxou o caminhão todo, velho Vamos ali pegar, vamos ver qual carga que vai ser agora, cara Eu não tô lembrado da carga nova Talvez, aqui nesse vídeo ainda a gente vai comprar um carro Não sei se eu vou comprar um carro, tá ligado? Eu tô achando que a gente não vai comprar um carro Acho que eu vou alugar um carro Pra gente testar, pra ver se ele é bom mesmo, tá ligado? Acho que é melhor alugar, porque é barato A gente aluga Aí se o carro ficou maneiro Aí eu pego e compro o carro, tá ligado? Então, como essa viagem vai ser rápida Que eu vou fazer uns cortezinhos, né? Aí na volta eu vou lá, pego o carro E ainda vou testar ele, sei lá Se der mole, ainda vou testar ele, cara Pegando diamante Vamos aqui Deixei a bike ali, pá Vou ter que pegar o caminhão Alugar o caminhão Caminhão de cimento, ó Isso aqui é a atualização que vai vir É o de carga que a gente quer Hum... Ah, de bicicleta, ó Carga de bicicleta agora, nossa Vambora Lojas, não sei o que aqui, mano Tá uma propaganda aqui Não sei se essa loja existe Se é propaganda criada aqui Pro servidor, eu não faço ideia, né? Eu acho que ela existe, essa loja Vamos de resenha aqui De boa Tá uma resenha Pay Carregando Aguarde carregamento Tá carregando lá atrás, lá Todas as cargas a gente já vai pegar aqui, tá ligado? Todas as cargas Então É normal isso aqui Primeirinha pessoa Vamos trocando de vez em quando O ronk tá de noite, né, mano? O ronk tá de noite Mas tá tranquilo Dá pra ver Se não tiver vendo É porque você tá cego E nada contra cego O cego pode ouvir, porra Documento todo revisado De boa Vambora Vamos prosseguir pra nossa viagem Temos que ir para A 500 metros aí, ó Será que é só essa? A 500 metrinha ali, ó É pra uma Aqui na frente É um supermercado Se eu não me engano Acho que é ali que a gente tem que ir Mas eu acho que não, tá ligado? É Cada level Aumentando a quantidade de parada Então level 2 Eu vou parar aqui Em outro lugar Level 3 Eu paro em 1 1 1 Você tá entendendo? 2 1 É por aí que vai Vamos chegar aqui no local Ó, bem ali Que eu tenho que ir Parar com o caminhão Aê Aí, foi Eu não posso ir muito pra trás Senão aquela porta abre E quebra, mano Então, tipo Dá pra abrir sem quebrar Se o cara quebra ali É porque ele não tá sabendo, né Porra Tem que fazer o RP certinho, caralho Nossa, olha a próxima, velho 10 fucking quilômetros, mano Ota que pariu Calma, calma, calma Senão tá vermelho pra vocês Vamos subir, vamos subir Caralho, 10 quilômetros, mano Olha isso Eu tava feliz aqui Que achando que é só aqui Pá Nada disso Nada disso Tá, você sabe, né Durante a viagem A gente vai cortando, tá ligado? Já deixa o like no vídeo Já se inscreve, demorou? Deixa o like e se inscreve Opa Calma aí, tiozão Deixa o like e se inscreve É... Deixa nos comentários O que vocês estão achando Estão gostando desses vídeos aqui Do servidor novo Conexão roleplay Deixa os seus palpites aí, demorou? Estamos na metade do caminho 5 quilômetros Pra você que vai jogar aqui no servidor Só pra te lembrar novamente Sobre o caminhão Não pode sair do caminhão Enquanto você estiver dirigindo Tá ligado? Tipo, quando você pegar a missão Se você sair, o caminhão trava Por que isso ocorre? Porque o pessoal pode pegar a missão E aí, fazer o espertão Pegar uma motinha E fazer tudo de moto Tá ligado? Você sabe, né Como é que o brasileiro é idiota Então não sai de dentro do caminhão Pegou Não sai mais Ah, eu quero comprar água Se dane, morre Mentira Você não vai morrer Mas tipo, chama alguém Pra te vender uma água Se você sair, já era Saiu, você vai ter que ir lá Pegar o trampo de novo Então, fica esperto Então, pense antes Faz tudo antes De pegar a missão Depois vocês vão lá Vambora Falta 4km Já tá chegando Esse vídeo vai ser Curto para caminhoneiros Porque A gente já vai Alugar um carrinho Pra fazer uns testes E ir pra ver se ele é bom mesmo Demorou? Melhor do que comprar, né Com esse dinheiro Que a gente vai comprar aqui Ganhar aqui Do caminhão A gente já vai alugar o carro Pra fazer um teste Pode se crer Vocês entenderam Do que eu tô falando Tem que entender Se entender Pelo menos não sei Então, vamos chegar No local de amor Estamos chegando aqui Vambora, hein Vambora, hein Opa, cara O carrinho Quase, quase Que pega nós Vambora dar rézinha aqui Vão entrar de ré Que ele eu tenho certeza Que eu tenho que fazer Uau, tô de ré, né Aqui é o local das bikes Ah, meu carro Tá arranhado ali Por quê, mano Na frente Caralho, é esse Caralho de asa, é esse Vambora, hein Certinho, certinho Nossa, velho É estilo caminhoneiro De verdade, mano Para com isso, mano Tá despejando ali As bicicletas Ali, ó Várias bicicletinhas Que os caras já trouxeram aqui Já, ó Tranquilo, ó Bikes Loja de bikes Agora a gente tem que voltar E aí pegar nossa grana, mano Vou fazer isso aí Vou voltar Pegar nossa graninha De buenas Sem chororô Tranquilão E vamos lá E vamos lá fazer o teste Com o carrinho alugado O que que a gente vai fazer Com o carrinho alugado A gente vai alugar Lógico, né Não é idiota A gente vai alugar o carro E... E vamos pegar um minério, mano Minério Minério é o que tá dando uma grana, né, velho A gente fez de bicicleta Deu uma graninha boa Talvez com o carro A gente ganhe ainda mais, velho Então vale a pena Demorou Então deixa eu ir lá Colocar, guardar o caminhão Pegar a grana E eu já volto com vocês Aleluia Meu Deus do céu, mano Como demorou essa viagem, cara Porra, mano Pra ganhar mil conto, velho Demorou demais, demais Mas tipo Menos do que seria pegar diamante Processar Tomara que minha bicicleta esteja ali ainda Porra Pegaram minha bike, hein, velho Não vou falar nada, tio Pegaram a merda da minha bike Eu vi um cara passar correndo ali, velho Eu vou ver o que esse cara fez Acabei de ganhar mil Cadê? Cadê aí? Pronto Vamos deixar o caminhão ali Vamos guardar o caminhão Vou ver quem pegou minha bike, velho Pensa não, tio Guardar o veículo Beleza Eu vi um cara correndo aqui Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, mano Ô, irmão, ô, irmão Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô, você não viu minha bike aqui, não, velho? Você não viu quem pegou minha bike aqui, não? Cheguei aqui agora, irmão Ah, pode crer Cheguei aqui agora, brother Pode crer Pode crer, pode crer Valeu, valeu, irmão Falou, mano? Porra, roubaram minha bike, velho Sacanagem isso aí, velho Até bike os caras roubam, velho Tá, pariu, igual tem que voltar a pé, mano Ô, irmão, você tá indo pra onde? Você tá indo pra cidade? Eu tô indo Eu tô pegando a carga aqui, brother Tem como se você dá carolinha rapidão É, tipo, se você for passar por dentro da cidade Só me deixar ali perto da loja de veículos Beleza, beleza Só entregar aqui a nota fiscal aqui pro cara aqui Aí o cara vai dar uma carolinha pra nós, velho Porra, roubaram a nossa bicicleta, velho Caralho, os caras não perdoam a bike, velho Aquele bike lá e caralho Aquela bike ali, cara Acabamos de entregar, beleza O peso do minério ficou maior Deve ter checado Deve ter checado Porque mexeram no minério hoje Deixa eu entrar aqui Valeu aí, irmão Qual que é o seu nome, irmão? O cara tá perdendo a carga, velho Caminhozinho bonito, né, mano? É o mesmo que eu tava agora Meu nome é Felipe, brother Ah, Felipe, prazer, toião, mano Valeu aí pela carona aí, velho Os caras não perdoam a bike, hein, mano É, bravo, né? Tá trampando de caminhoneiro também? Tá, fiz uma entreguinha ali agora O meu expediente hoje acabou já Só vou carregar aqui só Tranquilo, tranquilo Meu Deus do céu, velho Tá carregando o que aí? Qual o produto que você vai pegar aqui? Aqui eu tô carregando armamento Ih, rapaz, aí vai ser perigoso, hein Cuidado pra onde você passar com isso aí É, vou levar aí pra delegacia, pra seus lugares Exatamente Apartamento Tá bem que os caras ali atrás trabalham rapidão, né, mano? É, rapaz É, já botou as armas já Eu tava trabalhando de empilhadeirista Só que eu vi que não tava lucrando muito, não Ah, pode crer, mano Eu também trampei lá, tá ligado? Eu parti aqui pra empresa aqui Ah, tava pagando muito pouco Sim, sim O emprego é maneiro, tá ligado? Não dá pra gente ficar um tempinho lá Só que tá pagando pouco Eu agora tô firme aqui Pode crer, pode crer Com o caminhão aqui Postei pra caramba da empresa Sim, sim Só que o meu expediente acabou agora Mais tarde eu venho aí pra terminar de levar as cargas Você tá indo pra cidade? Exatamente Ou você tá indo pro interior? Não, pra cidade, pra cidade É que eu vou alugar um carro ali Marca aí no GPS aí, pô Deixa eu pegar aqui Marca aí que eu te levo ali rapidinho, pô Aí, tá marcado aí É, pô, o trânsito hoje tá meio... Tá triste, né, mano? É o horário, né, mano? O pessoal tá todo indo pro trânsito E na hora do almoço já também Acabei de vir lá do interior lá Foi levar uma carga lá de câmera Aham Acabei de entregar e agora voltei pra empresa ali Peguei essa aí De armamento O bom é a grana que paga, né, mano? A graninha é boa É, mano Pra lucrar bem aí na empresa aí O cara da frente aí tá brabo, mano Vê ele levantando a mão lá, ó É, muita gente que não respeita o trânsito, né, cara? Aí é complicado Sim, sim Caralho, ele vai parar em todos os sinais, mano É bom, é bom Não é ruim, não Vou aproveitar também, rapaz Vou passar ali no banco ali também Pode crer Guarda esse dinheiro que tem um pessoal assaltando aí, tá ligado? Ah, tem que ficar esperto, né? Sim Andando com muito dinheiro não é bom, não E também não anda sem, não Porque se você andar sem, você fica bravo e dá um tiro no seu pé, sua mão Tá muito tempo aí na cidade? Cheguei faz pouco tempo Tem umas duas semanas, mais ou menos Uma semana e meia Já tô umas duas semanas aí já Pode crer Aí, irmão, pra me deixar aqui, já que você vai ali no banco Me deixa aqui nessa curvinha aqui Aí eu vou ali a pé de boa Deixa ali, pô Ah, tá, não Se você for que você é no banco ali, já era Só virar direito Pra ficar aqui, né? Exatamente, aqui mesmo Caralho, o caminhão do cara vai volta, mano Aí, irmão, valeu, valeu Tá bom pra você, meu amigo? Valeu, velho Valeu pela carona aí, irmão Falou, bro Falou Valeu Aí, caralho, cara Ele dá uma caroninha pra nós, velho A gente ia voltar a pé Roubaram a porcaria da bike, né, mano? Aí é nóis Aí, vamos aqui Vamos alugar, velho Vamos alugar? Por que alugar? A gente aluga Fica mais fácil, tá ligado? A gente alugar, ó Alugar A gente já Na live A gente A live que eu fiz A gente já tinha decidido qual carro Então a gente vai testar ele Se ele for bom A gente pega e compra, tá ligado? Vamos alugar Melhor que gastar muito dinheiro com o carro E o carro for uma bosta Tinha um tal de picador Tinha esse Mas a gente vai alugar esse aqui, ó Ó, o 150 Pronto Alugado Agora a gente vai fazer o que? A gente vai pegar Um trampinho, né, tio? Olha como é que é o carro, mano Você liga nesse carro aqui, velho Caralho, ele é bonito, hein, mano Ó Bonito demais, mano Agora a gente vai fazer um teste com o diamante, velho Diamante não, né? Minério Porque o minério pode vir qualquer coisa, tá ligado? Quando você pega o minério Pode vir diamante Pode vir os caralho a quatro, mano O veículo tá trancadinho Deixa ele trancado aqui Que eu não quero dar mole pra ninguém, né? Se roubar a bike Imagina o carro, né? Deixa ele paradinho De boa Vamos aqui pegar o trampo, mano É, minerador Já tem a picareta Já tem a picareta Deixa eu ver aqui É, inventário Picareta tem um A gente tem duas multas pra pagar É... Diamante a gente já tem três Então a gente vai botar as paradas no carro aqui logo, tá ligado? Deixa eu abrir o porta-mala aqui de trás Que a gente já pega e faz a parada É... Abri o porta-mala De boa Vou botar aqui Aham... Vou colocar três diamantes Vou cortar o mouse Colocar... Só tem três diamantes? Tá uma coisa pesando? Não, não Cartelha de habilitação Vambora, vambora que o azulzão tá indo, hein? Ó azulão, hein? Caralho, olha esse carro, tio Muito top, mano Mas eu ainda acho top ficar no de bicicleta Bicicleta Mas, né? Bicicleta ainda não tem inventário muito bom Opa... Ah, esse carro aqui a gente pode escrachar, hein? É nosso mesmo, né? É alugado Que se dane Na real tem que entregar o carro como se estivesse novo, né? Vamos lá pro local do minério lá A gente vai testar ele Se foi bom Vocês deixem também nos comentários Eu acho que vale a pena pegar esse carrinho Já gostei dele Tem outros? Dá pra gente fazer o seguinte A gente aluga esse aqui Mas não compra A gente compra um carro Brasileiro, tá ligado? Dá pra comprar Dá pra comprar O ruim que esses carros aqui é... É, quer dizer O ruim não O bom Desses carros É que dá pra disfarçar da polícia, mano Esses carros, tipo Parecido com o carro dos carinhos Dos americanos Então Dá pra disfarçar da polícia, mano Só que a gente não tá fazendo nada de legal Então Se dane Não tem porquê É mais pra quem tá fazendo Olha só, mano Esse carro tá muito bom, velho Ele tá muito bem equilibrado, velho Olha isso A gente vai rapidão lá pro minério Opa, tiozão Quase que bate, mano Ó, motozão Caraca, mano O motozão desse bicho é muito brabo, velho Chegamos aqui no local Tem cara aí já, hein, mano Tem cara aí já Vamos trancar o carro aqui Aqui na real Tá ligado Ninguém é besta Ninguém nasceu ontem Vamos aqui pra dentro Caralho, tá escuro aqui, mano Com a bike, hein A bikezinha dava aquela ajuda, mano Porra Porra, é longe, hein Não tava lembrando que ela tava longe assim, não Agora a gente vai pegar nosso minério, mano Vamos pegar minério aqui pra caramba A gente leva lá pro carro Volta Assim que eu encher bastante de minério, tá ligado Bastante mesmo Tipo Muito minério Aí eu pego e volto com vocês, mano Tipo, aqui a gente pega minério Minério mesmo Não é o coisa não Aí se ele vai virar diamante Ouro é outros 500 Aí o inventário cheio Já enchi o carro também Agora vamos voltar, mano Vamos voltar Tem que minerar essa parada agora, tio Agora é a hora da verdade, irmão Agora é a hora da verdade Quanto a gente vai ganhar de dinheiro Eu gostei daquele carro, hein Eu gostei Não sei se eu vou comprar ele Tem outros carros Ou se a gente vai fazer aquele esquema, tá ligado Usar ele Como que ele tá alugado mesmo Usar ele pra ganhar uma grana E aí Cadê a Acho que alguém tinha roubado meu carro já, mano Vai ficar doido aqui, tio O cara já vai ficar noite de novo, mano Puta que pariu, velho A gente já sabe o caminho Já sempre Precisando botar no GPS Já fiz isso aqui Esse trajeto todo de bike Umas três vezes já, mano De bike, hein, mano De bike A gente tá de carro alugado Tá de carrinho alugado Vamos lá pro local Processar Vamos ver quando a gente vai ganhar de dinheiro também Pra ver se vai lucrar É porque o inventário de todos os carros É até 50, mano O que a gente pode fazer É alugar o carro É ir lá na academia Ele ia malhar E comprar uma mochila Aí sim, mano Que dá pra gente chegar a 60 Tipo no inventário Aí com a mochila Vai acrescentar mais 30 Dá pra 90 E aí somar 90 Mais os 50 do carro Aí sim Vai ter um espaço desgramado Aí você fala Qual o sentido Você tem mais espaço Do que um carro Eu não sei, mano Não sei Talvez aqui nessa cidade Todo mundo é o Hulk Tá ligado Vocês não sabem Vai que todo mundo aqui É filho do Hulk Consegue levar mais peso Do que o carro, mano Aí é outros 500 Então vamos embora lá pro local A gente lá pertinho Já tá pertinho Quer ver se a gente não chega agora Aí falei que ia ser rapidão Chega Eu vou queijar no local Chega no local Os caras que pegam diamante Fica lá embaixo Eu acho que é mais vantajoso Aqui em cima Deixa aqui Vamos embora lá Vamos embora processar Eu não sei, mano Mexeram no negócio do peso Eu não sei se eu posso Processar já direto aqui Vamos ver Ah, inventário cheio, mano Aí, ó Mexe no peso Mas mexe tudo errado Porra Caralho, as grades aqui Tá tudo brilhando, mano Vamos fazer o seguinte Vamos deixar aqui 10 Aí 9 ferro Nossa, ferro é uma bosta Ferro não dá muito dinheiro não, velho Ouro, ouro já deu já, mano Aí sim, hein Ouro já ajuda Vamos embora Vamos pegar Quanto quilo que a gente já tá aqui Com essas paradinhas Cadê? 25 quilo O que que eu vou fazer? Vou botar o ferro aqui no chão O ferro é o que dá menos Eu deixo os ferros aqui no chão Caso Não errar Pegou mais ferro A gente junta Mais Vou deixar os ferros aqui no chão Peguei os 10 miléros de volta Vamos processar esses dois agora Ferro Puta que pariu Peguei mais ferro ainda Ouro A gente pegou ouro Tá bom Tá bom Não tá ruim não Demorou Demorou Ferrinho Para a porra Tem ali 8 ferro Vou deixar mais ferrinho aqui Veja a prenda como é que faz Deixa eu pegar aqui agora Quanto de espaço a gente tem no inventário Ó dentro do carro já tem 15 ouro Agora o que a gente vai fazer? A gente vai processar mais agora Vamos processar mais ali Vamos ver o que a gente vai pegar 9 diamante Isso aí caralho Mais 7 diamante Então a gente tem 16 com mais 3 19 Nossa a gente tem que pegar mais 1 diamante Vai ficar 20 diamante e 15 ouro Vai porra Vamos ver se a gente consegue Vamos guardar isso aqui lá Ficou top hein tio Ó a gente tá com 18 diamante e 15 ouro Mano 18 diamante e 15 ouro Já encheu o porta malo ao máximo aqui Então o que dá pra gente fazer Isso aqui agora que a gente já tem Mais 10 Vamos ver o que vai gerar aqui pra nós Vai dar lucro pra nós 5 ouro Vem diamante Vem diamante Vem diamante 5 ferro Ah tá bom Tá bom Tá ruim não Tá ruim não Tá ruim não Vambora hein Não dá pra gente pegar mais nada Deixa eu ver aqui o inventário Como é que tá Não dá Dá sim Dá pra gente pegar os ferros aqui tio Calma aí Calma aí Vou pegar aquele ali que tem mais Esse aqui ó Demorou 9 ferro Deixa eu ver o restante Eu acho que dá pra pegar esse outro ferro aqui também Hum Não dava Não dava Ah tá bom Tá bom Lucramos hein Lucramos pra caralho tio Agora hein Tem uma engenharia que tem que fazer Pra poder pegar e vender as paradas Mano Agora é o seguinte Agora a gente vai pro local vender Bora vender Deixa eu marcar aqui Agora é hora do dinheiro render né mano Vamos ver quanto que a gente vai ganhar Com essa viagemzinha Vai Isso aqui é aleatório Tá ligado Que agora a gente pegou bastante diamante e ouro Pode ser que uma outra vez a gente no pack Então é aleatório isso aqui ó Tem um cara aqui já Guardinha Guardinha do local Deixa ele Vamos ir lá pro local lá Que é assim que eu chegar no local A gente vai vender E vamos ver quanto a gente vai lucrar Com esse carrinho aqui Demorou Carrinho alugado A gente viu Então já volto Aí Cheguei no local aqui Tá Vou deixar meu carrinho aqui Vou deixar ele trancado também Não sou imbecil Tranquei Vambora lá dentro Vambora vender Tem ninguém aqui não Vendendo Vamos vender essas paradas Que eu já tenho na mão aqui logo Você vai ver que dá pouco dinheiro Essas paradas de ferro Agora o ouro vai dar uma grana Não sei se ele vai vender o ouro primeiro Demorou Já vendi tudo que tinha Já ganhou mil reais Só que tinha aqui Que era ferro Agora é que é a hora da Na verdade Bota a malas Deixa eu ver Colocar O que eu tenho aqui Um diamante Quatro ferro Filha da puta Quatro ferro aqui Vou pegar os quinze ouro Olha lá Quase três mil já Só com ouro Agora é o diamante Vou pegar aqui o diamante Por causa de um diamante Eu não vou conseguir vender Quatro Tipo Só dá pra vender em cinco E cinco Essa porra Caralho Vamos ver Quatro mil novecentos e cinquenta Hein Quatro mil novecentos e cinquenta Então a gente teve um lucro De quatro mil redondo Mano Porque a gente gastou novecentos Com o carro Tá ligado Então a gente ganhou Quatro mil mano Porra A graninha é boa De se trancar Agora sim Agora a gente tá com um dinheirinho bom O negócio não dá pra ir no banco agora É três horas da manhã Vocês estão ligados Que o banco só abre Às oito da manhã Então é o seguinte O carro aí foi bom A gente alugou Gastou novecentos E lucramos quatro mil Então vale a pena alugar o carro A gente aluga o carro E vai fazendo os diamantes Que assim que a gente tiver um dinheirinho bom A gente pega um carro bom Tá ligado Que é melhor do que comprar um carrinho basicão Assim Que depois pra vender Vai ser uma bosta Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pra mim Tá dando uma hora de vídeo Pra vocês terem ideia E olha como é que ficou Pra vocês editado Então deixa like nessa merda aí Então valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau